Música Aí sim, fomos surpreendidos novamente É? É ué Sabia não? Música Música Isso aí que você disse é tudo burrice É ué Mentira Burrice Sabia não? Você fala de uma maneira burra É? Música 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 Que merda hein Sabia não? É? Aí sim Alimento É? Música 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 Não Que coisa absurda É? É ué Burrice Música É? Música 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 Ronaldo Ronaldo Que merda, o homem sabia Ronaldo Que merda, o homem sabia Ronaldo E morreu Pacoia Alimento Pacoia Alimento Pacoia Alimento 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 Alimento